Olha aí gente, este é o som do partido em cinco novamente, um samba puro, um samba sem poluição, um samba que nasce do povo, de gente do povo e que vai para o povo novamente. E por isto velha, é cadeia, quero ouvir você hein, eu vou levar a minha história, história de pescador. Isso é bonito hein, falou em mar, mexe com a minha sensibilidade, veja comigo. Rema, rema no mar, rema, rema no mar, rema que rema por cima, cuidado menina pra não se afogar. Rema, rema no mar, rema, rema no mar, rema, rema no mar, rema no mar. Não sou um gosto de baleia, pra pegar um tragão do mar. É verdade mano? Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Você viu compara? Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar. É um bocado de sereia, querendo me acompanhar, diz. Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Joguei por um tubarão, que apanhei no meu pulsar, nem mentira. Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Rema, rema no mar, 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 rema no mar. Cadê o mano, casquinha? Me diga se sabe pescar de... Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Quando a isca do anzol, e jogo pro fundo do mar. Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Rema, rema no mar, 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 rema no mar. Toco minha grande conforto e peço proteção, minha mãe e machado. Ô doceava! Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Não se afogar de... Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Sou nascido numa praia, por isso eu não posso afogar. Falou! Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Quem quiser morder minha risca primeiro, vai se vacinar, é, malandro? Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Mermulhei na praça 15, fui sair e empaquetar. Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Rema, rema no mar, 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 rema no mar. E bagote tá gostoso, mas já vai se acabar. Simbora gente! Rema, rema no mar, rema no mar, rema no mar, rema no mar. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a venda descarga. São quatro paredes, quem guarda segredo. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a venda descarga. São quatro paredes, quem guarda segredo. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a guenda descarga. São quatro paredes, quem guarda segredo. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a guenda descarga. São quatro paredes, quem guarda segredo. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a guenda descarga. São quatro paredes, quem guarda segredo. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a guenda descarga. Um cão mordido por cobra, até de cipó tem medo, transforma a doer que a guenda descarga. São pato, paredes, quem guarda segredo Um cão mordido por cobra Até que se bota em medo Transformador que aguenta a descara São pato, paredes, quem guarda segredo Mano, candei amigo, mas chegado Eu nem invocado quanto a minha agonia Existe um ditado que gato escaldado Tem medo de água fria Um cão mordido por cobra Até que se bota em medo Transformador que aguenta a descara São pato, paredes, quem guarda segredo Um cão mordido por cobra Até que se bota em medo Transformador que aguenta a descara São pato, paredes, quem guarda segredo É isso aí, viu? Ô velha, chama o Casquinha Pra dizer aquele pagode Que fala aí nos caras aí, na crítica Ô, 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 candeia Vai mexer um pouquinho com o crítico, mas Pra nós o crítico tá por fora Que esse pagode é morto na porta da tendinha Com essa autenticidade Esses críticos que existem por aí Um deles, pra mim não passa de Cuscuz de geladeira Branco, azedo e pequeno A Casquinha vai dar o recado aí Vou dar o recado, mas é o seguinte Olha aí O pagode eu fiz, mas velaca Que você vai arranjar comigo Aí, rapaz, que negócio é esse? Vou lá Pode dizer que meu sambé é sambinha Pode me meter o malho Enquanto você diz que meu sambé é sambinha Enquanto a matéria é para o seu trabalho Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Mocinho bonito quer ser locutor, quer ser jornalista e até produtor Espero crioulo no morro errar, pra ir pra coluna do jornal Malhar Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Aponta um erro insignificante, ficando famoso e até importante Esquece que o negro é chefe de família, que tem cinco filhos, mulher e três filhas Errei dessa vida pra você corrigir, juntar sua patóia e ficar zoeiro Dizendo que o negro de fato é boçal, pra ele não tem singular nem plural Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Esquece que quando chega fevereiro, pra você encher seu baú de dinheiro Frequenta os ensaios com pinta de bamba, no meio dos criolos na escola de samba Pode dizer que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Depois ficam medidas intelectuais, se chega jurados de televisão Mas esquece de que se não fosse os goçais, jurado aqui não era profissão Pode dizer que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Pode dizer que meu samba é sambinha, pode me meter no maio Enquanto você diz que meu samba é sambinha, encontra a matéria para o seu trabalho Oh, chama o Anésio aí para dar aquele recado para a gente Oh, Anésio chega para cá É, cumpadre Canta aquele samba do jacaré É, eu vou colocar um jacaré no meio desses cobras, né Mas é o jacaré do olho grande Amanheceu Eu não sei o que aconteceu Ela não voltou Ela não voltou E o bobo fui eu Quem no seu amor acreditou Amanheceu Eu não sei o que aconteceu Ela não voltou Ela não voltou Ela não voltou E o bobo fui eu Quem no seu amor acreditou Ela pediu-me para ir ao baile De aniversário de Ritalde e Cláudio Onor Meteu-se dentro de um vestido de baile E foi para o baile Com a Maria, a Dalva e a Leonor Vai ver que a mulata nesse baile abafou E o jacaré do olho grande A minha nega carregou Vai ver que a mulata nesse baile abafou E o jacaré do olho grande A minha nega carregou Amanheceu Amanheceu Eu não sei o que aconteceu Ela não voltou Ela não voltou E o bobo fui eu Quem no seu amor acreditou Ela pediu-me para ir ao baile De aniversário de Ritalde e Cláudio Onor Meteu-se dentro de um vestido de baile E foi para o baile Com a Maria, a Dalva e a Leonor Vai ver que a mulata nesse baile abafou E o jacaré do olho grande A minha nega carregou A minha nega carregou Vai ver que a mulata nesse baile abafou E o jacaré do olho grande A minha nega carregou Fala, compadre caneia É legal, mano, gostei Ô velha Tá logo, compadre Eu agora vou convidar Tá legal O nosso amigo O Saber está Marando, marando mesmo Eu sei que é, meu amigo Hélio É isso mesmo, rapaz Chega pra cá, meu irmão Chega pra cá Você também quer dar um aperto de mão no Hélio? Continua ser Flamengo É aquele sangue que gosta Dá um recado aí, meu irmão Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé No balanço da moçada Pro inferno quem quiser Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé Pois é, no balanço da moçada Pro inferno quem quiser Se ganha o Flamengo Eu fico contente E compro foguetes Para festejar Se perde o Flamengo É o que eu vou fazer Não queima a bandeira Não rasga a carteira Porque se perder Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé No balanço da moçada Pro inferno quem quiser Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé Pois é, no balanço da moçada Pro inferno quem quiser Se ganha o Flamengo Eu fico contente Eu fico contente E compro foguetes Para festejar Se perde o Flamengo O que é que eu vou fazer Não queima a bandeira Não rasga a carteira Porque se perder Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé No balanço da moçada Pro inferno quem quiser Continua ser Flamengo Ser Flamengo é que dá pé No balanço da moçada Pro inferno quem quiser Gostei Gostei, gostei Agora eu vou trazer Uma cobra criada Olha meu cumpadre Gandeira Tá encolhido aí no canto Meu irmão Faz até o jacaré Do olho grande do anese Jacaré é mole Quero ouvir você Gandeira É perigoso Então vou levar Um samba de terreiro Tá legal Pro vento em bala Pro vento em bala Sinto-me em deliro Luz da inspiração Acordes musicais Tá bonito Invadirão meu ser sem querer Me levo ao infinito da paz Sinto-me vazio No ar a flutuar Eu já não sou quem sou A mente se une a alma A calma reflete o amor A mente se une a alma A calma reflete o amor Nos braços da inspiração A vida transformei De escravo pra rei Tira o meu ser sem querer Me levo ao infinito da paz Sinto-me vazio Transformei de escravo pra rei E o samba que criei Lá no morro O Zé da birosca Não gosta de trabalhar E o chico O chico também não é mole Houve nova corrupção Com o chico alegria E o chico alegria Falou gostei Falou gostei O som do pagode Tá legal hein Olha o som Como é que tá E esse time de crioulo Também não é mole não 40 graus malado Apesar que dizem por aí Muito preto junto E acha curto Mas eu não acredito Como é que é, rapaziada? Vamos armar um partido alto? Vamos agora. Chama então o velho aí. Eu tô aí, meu irmão. O Anésio, tá aí também? Também estou. Manda o Lúcio Moreira chegar aqui pra frente. Tô aí, gente. Fui levar um saco de carvão ali na glória, mas voltei. Tô aí, já. Casquinha, Casquinha. Traz o Hélio também. Traz o Hélio. Hélio, Hélio, chega pra cá. Tô aí, estamos aí. Traz o pagode aí. Ô, Lúcio Moreira, leva aquele pagode, aquele cara que bate sujeira aí, com a sujeira. O pagode é comigo mesmo, né, meu irmão? Aquele vacilão. Ô, é, o cara vacilou. Olha só como é que é. Cuidado com ele, olha ele aí. Cuidado com ele, cuidado com ele, olha ele aí. Lá na sessão de manjamento está a cara dele. O tal rapaz é aquele cara que há tempos atrás meteu as ideias, doidado. Hoje é procurado pela dona justa, por isso eu digo. Tenham todo cuidado, coitado. Cuidado com ele, olha ele aí. Cuidado com ele, olha ele aí. Eu me lembro quando conheci num terreiro de escola de samba. E lá nas gafieiras estava em todas, era um bamba. Mas tal coisa envolveu a ideia do pobre rapaz. Hoje está figurando em todos os jornais. E a dona justa está procurando, coitado. Cuidado com ele, cuidado com ele, olha ele aí. Lá na sessão de manjamento está a cara dele. O tal rapaz é aquele cara que há tempos atrás meteu as ideias, doidado. Hoje é procurado pela dona justa, por isso eu digo. Tenham todo cuidado, coitado. Cuidado com ele, olha ele aí. Cuidado com ele, cuidado com ele, olha ele aí. Cuidado com ele, olha ele aí. Coitado com ele, depois você canta aquele pagode legal. Grau 10, pra você, Bahia. E pra quem lhe batizou Grau 10, pra melhor poeta Que muito bem lhe soltou Grau 10, pra você, Bahia. E pra quem lhe batizou Grau 10, pra melhor poeta Que muito bem lhe soltou Oh, é tudo aí, vovó da Bahia mandou Vovó da Bahia Oh, é tudo aí, vovó da Bahia mandou Quanta beleza, quanta bondade daquela gente de lá A todo instante tem em mente os capoeias Já prego o ar daqueles feirantes sem fim Um dia de feira na Bahia É dia de festa pra mim Oh, 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 oh É tudo aí, Fovor da Bahia Mas no Vovor da Bahia Oh, 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 oh É tudo aí, Fovor da Bahia Mas no Falou! Ô, Cachiquinha! Oi! Canta aquele pagode! É, é o Coroa Avançada! É, é o Coroa Avançada! Para fazer meu samba, eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um tamborim, uma cuica boa, mandei 23 mulatas lá da terra da garota O samba começou, era de noitinha, mas raiou o dia Até minha sogra que estava na cozinha, largou as panelas e caiu na folia A minha sogra é, boa cozinheira de forno e fogão Mas quando vê o pagode, ela esquece a obrigação Para logo entrando na roda do samba, dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados comigo, eu estou velho, agora eu estou cansado A coroa é avançada para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado, arranjei um tamborim, uma cuica boa Mandei 23 mulatas lá da terra da garota, porque o samba começou Era de noitinha, mas raiou o dia, até minha sogra que estava na cozinha Largou as panelas e caiu na folia Largou as panelas e caiu na folia Legal Ô Casquinha, deixa o velho chegar aqui pra frente pra cantar aquele pagode dele Tá legal O velho Ah, mas eu vou mandar mesmo Segura aí Fala, mas antes é um lembrete Vou explicar pra vocês que não sabem o que é leão de coleira Leão de coleira é aqueles homens que é valente na rua e apanha da mulher em casa E eu tenho pra mim que uma mulher em casa na presença do marido Só pode gritar três coisas Passa fora cachorro Fica quieto criança E socorro vizinho que meu marido quer me bater Vou levar um pagode, malandro Vou levar Comigo! Ao romper da madrugada Na capela bate o sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Menino brinca com boneca Peneira joga bola de chuteiro de calção O gato dorme lá no canto da cozinha E o rato faz virandinha bem em cima do fogão Ao romper da madrugada Na capela bate o sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino O homem quando acorda Faz a cama de fofó Arruma a casa e lava a roupa Enquanto ela lavou o sobeira Ele cuida das crianças E a noite dorme de toa Ao romper da madrugada Na capela bate o sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Até o galo canta fino Mulher se já nasce vai dançar É obra da natureza E ninguém pode negar Mas o homem tem que ter autonomia Resolver com harmonia Os problemas de um lado Ao romper da madrugada Na capela bate o sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino É isso aí meu irmão Falou papai gostei Vai achar um casquinho aí Pra gravar Cabelo danado Cabelo danado Vou levar Vou levar O cabelo danado O cabelo daquela criola Peraí se é criola Vai me desculpar Não é cabelo É rompe frio É Sapete de ferro Então vou levar Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Neguinha meu bem Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Tive um trabalho danado Fui uma feira em Caxias Comprei um pente de ferro Pra nega fiquei radiante De alegria Ao ver o pente Ela disse Perde este tempo meu bem Meu cabelo é tão enrolado Que parece com a mola do trem Nega meu bem Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Ai neguinha meu bem Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Nega Nega do cabelo duro Do cabelo pichaí Tenho visto cabelo danado Mas também não é assim Nega do cabelo duro Se quiser ser dona do meu lar E não ser tratada de lelé da coca Ou penteia com pente de ferro Ou então tem que andar de perro Nega meu bem Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo A nega ficou enfesada e me disse Eu não sou de trapalhada Nem quero ser comparada Com a tal preta loirada Peruga tu sabes meu bem Que é artificial Prefiro usar meu cabelo Sem tempero bem ao natural Nega meu bem Nega Vou te fazer um apelo Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo Ai neguinha meu bem Nega Vou te fazer um apelo Por favor Quer ser dona do meu lar Cuide mais do teu cabelo É isso aí Falou, gostei, mano Gostei Tá aí, velho É, meu irmão Vou andar aí Manda outro pagode Vou andar aí Reto de caralho Olha, essa faixa é pra mim, viu Vou cantar não Vou curtir com a rapaziada Ô, candeia Deixa de cascata, hein, meu irmão Como é que você diz que vai jogar fora um tubarão Que pescou em alto mar De, 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 de São Flamengo Que sofrou, rapaz Não tem nada disso Com essa carinha de coruja batuqueira, rapaz Tô até que curtir com vocês todos E, de, 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 de Aquelas palhetadas que você sabia Da palhetada tão bacana, meu irmão Vai cair nesse calango brabo E os marcos? Você é encolidinho nesse canto aí, meu irmão? Eu não ouvi nem teu cavaco Como é, gordinho? E esse surdo aí, meu irmão? Tá tocando esse surdo quadrado? Ei, ei, ei Candeia, tu para de tocar esse pandeiro Atravessado, hein? É japonês, meu irmão? Fica tocando esse pandeiro Atravessado aí, meu irmão? Olha, você é a curtição sadia, sabe como é? Eu sou um cara Sou muito alegre Gosto de ficar assim Em ambiente alegre Vou levar um batuque feiticeiro Falou, falou Rodou na saia Rodou, tô pisou na areia Os seus orinhos de azeite A morena me feitiçou A batucada Continuou De madrugada Todos sambam Todos sambam sem parar Todos sambam sem parar Se o papai do céu Se o papai do céu quisesse, ah, que bom que eu pudesse Se viveria Se viveria a noite e dia Se viveria a noite e dia A samba rodou 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 Rodou, tô pisou na areia Rodou 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 também, fazendo desenho no cavalo, é meu irmão, ou cadê, esse é o samba negro, né meu irmão, samba negro na intimidade, esse time de crioulo não é mole meu irmão, não é mole não gente, esse é samba puro, samba sem poluição, um samba inocente, simples como uma criança, mas é um samba do povo, um samba que traz um ar do cume dos morros, entendeu, minha samba de ar condicionado, de apartamento, é um samba livre, ô candeia, eu queria ver o anésio, fazer um floreadozinho aí, ficar só nessa de calango meu irmão, fica nesse calango aí, faz um floreadozinho aí, mas não vale rebolar, é isso aí, ô anésio, tu dançando fresca cancã rapaz, isso é partido alto meu irmão, na outra tu dançou de mão nas cadeiras, agora vem com fresca cancã meu irmão, eu sei disso, eu dançava de mão nas cadeiras, e tocando cavalo, e não é possível, né, doutor, eu quero ouvir você meu irmão, é isso aí, cadê a cuica do maçã, ô maçã, e esses tamborinhos aí, ô aluna aí eles eu, estão dormindo, mas até o jacaré do olho grande, não é esse meu irmão, ô gordinho, quero ver você nesse sul de barcação aí, gordinho, ô irmão, ô armado cavalo, faz um centro bonito aí, ô meu irmão, é meu irmão, você é partido em cima, ele aí, cê chupo de piwear dos nemões, o meu neguinho alicate? não fala nada, meu irmão, uma roda de partilha, não me ajuda, não é não, às vezes para lá, né, mano, aí, fica chiquinho, fica ali, agora é sua느�ia, eu quero ver se você ainda está bom dizendo no bem, pra me levar o tempo, pra me agradar, soube. E aí